Bom dia pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas Horas Vagas, dois anos e quatro meses de aplicativos, estamos na rua como de costume, hoje primeiro dia de férias, então vamos trabalhar um pouquinho mais feito cavalo, sem pegar tão pesado ainda, né, porque ainda não tenho movimento suficiente pra isso, né, e uma coisa que eu queria falar com vocês, ontem, ontem eu estava parado num local específico, encostou um carro atrás de mim, desceu, bateu no meu vidro, opa, tu que é o Rovia, eu sou o Rovia, prazer, tal, tal, né, me conhecia do canal, isso acontece às vezes, eu fico muito contente, né, muito contente, que é o sinal que o canal, o canal ajuda o pessoal realmente, né, e ele pegou e me, cara, eu queria falar contigo sobre um negócio da 99 Pop, ele disse pra mim, assim, e eu, é sobre o completo 99 Pop, né, que não tá pagando direito, né, ele pegou e disse, sim, exatamente isso, né, ultimamente eu tenho feito muito 99 Pop, e tipo, eu recebo três, um eles não me pagam, inventam que eu fiz alguma fraude, sendo que eu trabalho da mesma forma todas as vezes, tá, esse sinal de semana, o parceiro Rogério e o Leonardo também é a mesma coisa, mesma coisa, não receberam o 99 Completa, né, disseram que ele tinha, que ele tinha infringido as regras, eu não sei como é que é, e muita gente tem me procurado, né, que eu não me recordo o nome agora é isso, O que que me parece, tá, a 99 Pop lança esse Completa pra mil motoristas e tipo assim, ó, vou pagar no máximo 800, entendeu, aí 900 vão lá e conseguem fazer, sem eles definem aleatoriamente e não vão receber, tipo, tu já recebeu três completas esse mês, tu não vai receber um agora, tá, ou vice-versa, então é isso que tá me aparentando o que tá acontecendo, né, porque o pessoal não tem feito, claro que tem gente que faz cagada, sim, tem gente que faz cagada, mas na grande maioria não é assim, o pessoal sabe que se fazer cagada não vai receber, Então eles não tão fazendo, só que, e o que que eles falam, né, aí tu entra em contato com eles e dizem, ah, vamos responder em dez dias e nunca mais respondem, então, 99 Pop, para de fazer essas cagadas, larga o completo com a quantidade que tu quer pagar, tu tem condição de pagar 80 motoristas, dá pra 80 motoristas, tem condição de pagar pra 200, dá pra 200 motoristas, né, eu sei que tem gente que sempre recebeu, né, mas tem gente que não faz com frequência também, né, então não sei, eu não consigo entender, isso deve variar de região pra região, de estado pra estado, de escritório pra escritório, sei lá, alguma coisa desse tipo, só pode, porque não faz sentido nenhum, Isso é foda, eu vou tentar fazer esse final de semana, o completo 99 Pop, pra ver o que que vai acontecer, e vou fazendo, filmando, desde o início até o fim, tá, vamos ver o que que vai acontecer, se eu vou receber, vou tentar fazer isso, tá bom? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês, né, ontem, eu falei o vídeo sobre as mil e oitocentas, mil e oitocentos reais do Uber aqui, que é 180 corridas, né, eu tô tentando fazer essa promoçãozinha, você sabe, meu tempo era reduzido até aqui, então eu vou tentar fazer, pra ver o que vai acontecer, espero que o completo da Uber não siga o completo da 99 Pop, né, que paga alguns e outros não, então vamos ver o que que vai acontecer aí, tá, eu vou me posicionar melhor aqui, porque já era pra estar tocando esse aplicativo, eu tô gostando disso aqui, tá. E uma coisa que eu prometi pra vocês, né, que eu ia mostrar quem é o parceiro que fez 97 corridas, cara, em um dia, tá, por que que isso acontece, por que que ele fez 97 corridas em um dia, ele não, na verdade é uma competição interna, né, do pessoal do meu grupo lá, que a gente começou, eu e o Rogério primeiro, eu e o Rogério, é, um trem tá empurrando o outro, um trem tá rebocando o outro, nunca vi isso, primeira vez que eu vi isso aqui, o trem aqui tem 4 vagões, tem 8 vagões agora, que loucura, não tinha visto ainda, E eu e o Rogério começamos a conversar sobre as coisas, a gente ficava na média ali de 50 corridas no dia, 60 corridas no dia, né, até que um dia ele fez 72 corridas em um dia, aí eu, porra, 72 Rogério, pá, vai se cagar, né, meu, daí ele pegou, aí eu peguei e disse, vou ter que alcançar, né, daí peguei e usei uma sexta-feira, normalmente só consegue fazer um número enorme de corridas nas sextas-feiras, não sei por que, né, daí eu fui lá e fiz 72, 74 corridas passei dele, E aí, a gente começou a conversar sobre isso no grupo, e o pessoal começou a se programar pra tentar bater essas 74 corridas que eram minhas, né, então no momento eu estou como o último colocado, tá, todo mundo passou, e isso somente em um dia, ou seja, 24 horas, tá, eu vou mostrar pra vocês os prints aí agora, tá, dos ganhos todos do pessoal aí que consegue trabalhar, que consegue fazer uma quantidade enorme de corridas, claro, tem que ser corridas curtas, mas já deixo claro que o pessoal se prepara antes, tá, porque normalmente tu trabalha muitas horas pra fazer isso, e junto eu vou deixar a fotinho do parceiro aí que fez isso e falar o nome dele, tá bom? Vamos ver aqui onde é que tá, 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 tá aqui, deixa eu diminuir a minha cara aqui pra mostrar pra vocês, tá aqui, eu e a minha foto, tá, aqui foi o dia que eu fiz 440 reais, na verdade eu fiz 74 corridas nesse dia, foi o dia 9 de agosto, foi quando eu passei do Rogério, tá, tá, e eu e a minha fotinho cansado, podre, trabalhei 15 horas e 49 minutos, não foi muitas horas até, né, pra fazer tudo isso de corrida foi bom, claro, isso só consegue fazer quem tem bastante experiência, quem sabe se posicionar muito bem pra fazer corridas curtas, curtas, tá, depois desse dia aqui, né, vem o Rogério que tá com 80 corridas aí, o parceiro Rogério, Novo Hamburgo, ele manja pra caramba de fazer corrida curta também, né, quando ele quer, o valor pra nesses dias é indiferente, o pessoal tá atrás daí somente do número, porque é um campeonatinho interno, tá, então o pessoal quer fazer muita corrida, 80 corridas em 19 horas e 40 minutos, aí 636 reais no dia 6 de dezembro o Rogério fez, o Rogério é um cavalo também, eu e ele que começamos com essa frescura de ver quem consegue fazer o maior número de corridas no dia, né, e esse é o Rogério então, pra vocês conhecerem aí, ó, aqui depois apareceu o Christopher, o Christopher, que ele é lá de, ele é lá de, ele é lá de Novo Hamburgo também, tá, um cara também experiente, trabalha pra caramba, aí ó, 85 corridas, ele passou da gente no dia 11 de outubro, né, 85, aqui depois vem o cavalo, um outro animal estúpido, tá aí, ó, ó, Fernando, 85 corridas em 21 horas e 55 minutos, né, eu digo, não para nem pra cagar, né, cara, tá louco, pra cagar tem que parar, não adianta, como é que não vai parar, olha só, 85 corridas em 21 horas, 571 reais, ou seja, somente corridas curtas também, e aqui agora, parceiro César, lá de Novo Hamburgo, aí ó, 717 reais, 86 corridas em 23 horas e 19 minutos, pra passar do Fernando, o Fernando sabia que nesse dia, tá, ele ia tentar, e o Fernando começou junto às 4 horas da manhã, os dois, uma sexta-feira, se prepararam no dia anterior, não trabalharam no dia anterior, descansaram bastante, dormiram bastante, prepararam um lanche pra fazer durante o dia, e claro que eles pararam durante o dia, né, devem ter desligado o aplicativo, tal, tal, né, e aí o César, outro cavalo, 86 corridas em 24 horas, dia 6 de dezembro, no mesmo dia, não, no outro dia, né, 89 corridas fez, em 21 horas praticamente, de novo, o Christopher, né, o Christopher aí, do Uber, do Cris, né, 89 corridas, e agora, o campeão de todos aí, o Fernando, cara, 97 corridas em um dia, olha quantas horas online, 23 horas, ele ficou online direto, direto, claro, ele me contou a preparação dele, ele separou um lanchezinho pra fazer durante o dia, quando ele precisava parar no banheiro, ele parava no posto quando tava o horário de pouco movimento, ia no banheiro, tal, tal, né, imagino eu que ele tenha cancelado algumas corridas quando ele parou pra ir no banheiro, né, então quem sabe, podia ter batido até 100 aí, mas não adianta, tem que parar, né, e o pior de tudo é que ele tava legal quando ele acabou, né, quando ele acabou ele tava legal, tava falando comigo, cara, eu tô bem, eu conseguia tocar mais um pouco, mas agora não, não vale a pena, o objetivo era ganhar, e eu quero ver agora quem me alcança, diz ele, Fernando, parabéns, cara, 97 corridas em um dia, lembrando que esse campeonato não visava dinheiro, né, somente número de corridas, mas o dinheiro acaba entrando junto com isso, então, eu e o Rogério, quando a gente começou com a frescura, o Rogério dizia lá pra mim assim, ó, cara, eu acho que um dia vai ter alguém que vai bater 100 corridas em um dia, e eu dizia, não, cara, impossível, nós estamos na média de 60, 70, tá aí o parceiro Fernando, que provou que logo, logo alguém vai bater 100 corridas em um dia, não esqueça, gente, pra trabalhar 24 horas assim, desse jeito, tem que ter um preparo um dia, dois dias anteriores, trabalhar menos, cuidar do jeito que vai trabalhar, descansar, né, não ficar, tipo, se tiver que parar, se ficar mal, se ficar muito cansado, se der sono, para, né, mas enfim, o feito é incrível assim, né, 97 corridas em um dia, é bastante, é bastante mesmo, e eu dou os parabéns aí, né, a todos nós que conseguimos passar aí de 12 horas de trabalho muitas vezes, a maioria das vezes não é por querer trabalhar muito tempo, ou por campeonato, ou por querer fazer mais grana, é por necessidade, necessidade de fazer dinheiro, de pagar as contas, manutenção do carro, né, então todo mundo tá de parabéns, né, além do Fernando, todos nós que trabalhamos, feito uns cavalos aí, tá bom, gente? Grande abraço pra todo mundo, espero que tenham gostado do vídeo, né, e deixem seus comentários, podem ficar à vontade pra xingar, né, falar que não devia, que eu sei que sempre tem gente que fala que não devia, que é um absurdo, tal, 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 né, é o que eu sempre falo, se tu tá bem, se tá legal, se preparou pra isso, tá tudo certo. Quem gostou do vídeo, dá o like, quem não gostou, dê o dislike, deixa uns parabéns pro Fernando aí, porque ele é o cara que merece esses parabéns, todos os outros aí merecem também, né, porque todo mundo trabalha muito, mas o Fernando é o recordista do momento, e vamos esperar o próximo. E fiquem à vontade pra me mandar os prints aí, né, se alguém já passou disso, eu acho que não, acho que não, acho que não, acho meio difícil, mas se tem alguém, mande os prints aí pra gente. Quem gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal e ative a bosta do sino, fui!